Olá, está começando Em Questão. Hoje falaremos sobre o futuro da Universidade Federal de Santa Maria, que a partir do final deste ano será administrada pelo seu novo reitor, o professor Paulo Afonso Burman. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, satisfação poder estar aqui com vocês. Bom, professor, nas eleições a sua chapa obteve a vitória na consulta à comunidade com quase metade dos votos. A que elementos o senhor acredita essa vitória? Nós temos um histórico de discussão e de debate político dentro da Universidade. A construção de um projeto ao longo dos anos é que nos credenciou junto à comunidade e conseguimos alcançar um nível de sensibilização necessário para que esse projeto, essa proposta fosse compreendida pela comunidade e, portanto, aprovada nesse processo de consulta que nós tivemos no mês de julho. Basicamente por isso. Nós temos um projeto que interessa para o futuro da instituição. A comunidade entendeu desta forma e, portanto, aprovou. E nós estamos hoje na expectativa de que possamos gerir os rumos dessa instituição a partir do final do ano. Professor, a recente pesquisa feita pelo jornal Folha de São Paulo colocou a FSM na 14ª posição entre as melhores universidades do país. É possível obter um melhor desempenho nesses próximos anos? Não há dúvida. Nós já ocupamos posições bem melhores. A universidade experimentou um crescimento considerável nos últimos 15 ou 20 anos, mais especialmente nos últimos 10 anos. E a preocupação que se tem é oferecer a qualidade necessária para que esse crescimento se consolide. Então, o desafio que se põe é esse. Estratégias no sentido de melhorar o ensino, a pesquisa e a extensão estão sendo planejadas, arquitetadas já para iniciar a partir de janeiro. E com a absoluta segurança e certeza de que, num período muito breve, nós estaremos ocupando posições melhores dentro desses rankings que temos acompanhado pela imprensa. Professor, agora falando um pouco mais sobre pontos essenciais. Na sua administração, um outro ranking recente apontou o Colégio Politécnico como o melhor colégio de ensino médio do Rio Grande do Sul. Tendo em vista esses fatos, que o Colégio Politécnico, ao lado do CETISME, é uma das instituições de ensino médio do FSM, qual que é os seus projetos para o ensino médio dentro da universidade? Veja bem, o ensino médio alcançou nos últimos anos um padrão de qualidade que justifica os resultados que temos alcançado. decorrente de uma política muito forte de investimento do governo federal nesta área e uma dedicação muito intensa e qualificada de todos os servidores, docentes e técnicos administrativos em torno deste projeto de crescimento da qualidade na instituição. Então, obviamente que são estruturas que precisam continuar contando com o apoio da instituição, no sentido de que efetivamente continuem nesse processo de qualidade, de crescimento e de oferta de oportunidades aos estudantes de forma a qualificar os estudantes, no caso do ensino médio, que acessarão o ensino superior e no caso do ensino básico, no caso técnico e tecnológico, para o mercado de trabalho. Então, essa perspectiva não se pode perder. O país precisa de qualidade na sua mão de obra disponibilizada. Esse é um cenário que tem sido debatido muito intensamente no campo econômico, no campo econômico e social e, por certo, a universidade tem um papel importantíssimo nisso, dando esse suporte necessário, oferecendo esse suporte necessário, postulando novas estratégias, propondo novos espaços de discussão para esta área. Por certo, a gestão que nós estaremos conduzindo tem uma preocupação muito centrada e muito forte nesta área também. Mais uma vez, o em questão foi às ruas da Universidade Federal de Santa Maria para colher as dúvidas da comunidade universitária. Vamos agora a duas perguntas sobre mobilidade na universidade. Eu gostaria de perguntar para o novo reitor se ele tem algum plano efetivo para as questões de passagem e superlotações nos ônibus que a gente vê todo mundo falando que vai resolver o problema, só que depois é aquele calorão infernal, as pessoas se apertando e tendo que pagar cada vez mais cara a passagem. Eu gostaria de saber do reitor se ele não tem intenção de ter uma linha de ônibus aqui interna da universidade. Uma linha de ônibus, não um ônibus pago, mas um ônibus que a universidade coloque para os alunos se locomoverem de um centro até o outro, de um centro até a biblioteca, que eu acho que isso faz muita falta pelo tamanho que está a nossa universidade. Já em outras públicas existem, na FURG eu sei que existe um circular que faz gratuitamente esse serviço e aqui na UFSM a gente sente essa necessidade. Perfeito. O diálogo é uma das bandeiras que nós carregamos ao longo de toda a nossa vida profissional, acadêmica e assim por diante. E, por certo, não há solução no horizonte que não passe por um diálogo com todas as forças vivas da comunidade. Isto inclui a ATU, inclui o Poder Público Municipal, inclui a nossa comunidade da universidade, inclui os movimentos sociais de forma que nós possamos efetivamente achar os caminhos mais adequados para a solução do transporte coletivo para o campus. E que, obviamente, não se restringe ao campus, não se restringe ao espaço do campus ou dos campos da nossa universidade. Tem uma repercussão intensa na comunidade como um todo. E este é um desafio que se põe e nós estaremos aptos a enfrentá-lo e apresentar as soluções necessárias. No que tange à questão que envolve o transporte coletivo interno, foi proposta, foi discutida amplamente, foi considerada como adequada a necessidade que nós temos, especialmente no campus sede, de proporcionar um transporte circular, gratuito, para todos os espaços do campus sede. Isso é extremamente positivo, salutar e necessário. O campus cresceu de tamanho, os deslocamentos precisam, obviamente, estar contemplados com alguma alternativa, algum mecanismo de transporte. E nós estamos pensando exatamente nessa questão do transporte circular, através das empresas que servem ao campus ou através de uma estrutura própria da universidade. São negociações que virão ao longo do próximo ano. A par disso, há a necessidade de nós estabelecermos um grande programa de mobilidade interna no campus também. Muito tem sido comentado, muito tem sido discutido, a ampliação da rede de ciclovias, que tem um trecho hoje inicial e que, obviamente, precisa ser ampliado para todos os espaços do campus. E a disponibilização de bicicletas que possam estar à disposição dos usuários, os nossos estudantes e os servidores, de uma maneira geral, através de um sistema de controle, ou enfim, são situações em que nós precisamos aprofundar a discussão para chegar a bom termo. Mas esses são dois projetos que acontecerão ao longo do próximo ano, nós não temos dúvida. Professor, como a gestão pensa em administrar os projetos de pesquisa e extensão na universidade? E existe algum plano de ampliação destes? Olha, nós temos uma situação bastante interessante nesse campo. Uma das áreas em que a universidade vem crescendo é na área do ensino e da pesquisa, na área da pesquisa e da pós-graduação, melhor dizendo, mas que ainda tem um terreno bastante amplo a conquistar. Os indicadores são positivos? Sem dúvida que são. Mas também, se nós formos estabelecer comparações com outras instituições, nós precisamos estabelecer um nível de qualidade acima do patamar que nós estamos hoje. Na área do ensino e da extensão, como não pode deixar de ser, precisamos, obviamente, estabelecer o equilíbrio entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Temos um espaço amplo nesta relação com a comunidade que está a cargo e estará a cargo da pró-reitoria de extensão. E, certamente, nessa área temos também avanços importantes, estabelecendo um diálogo mais próximo, uma interação mais efetiva, eu diria que no sentido de oferecer à comunidade as respostas que ela espera da universidade. Então, são ações que virão já com impacto a partir do primeiro ano da gestão. Nós não temos dúvida que as coisas caminharão muito favoravelmente nesse sentido. Professor, durante a sua campanha, e ao lado do seu vice, o professor Paulo Baiar, vocês defenderam muitas ampliações nos direitos dos servidores técnicos administrativos. Que tipo de mudanças podem ser esperadas para a sua gestão e como que se estabelecerá o diálogo com a SUFSM, que é a instituição que representa os servidores aqui no FSM? Olha, o diálogo é uma coisa natural no processo e faz muita falta, especialmente no processo acadêmico. Ninguém é dono da verdade, a ponto de ter estabelecido um conjunto de teses absolutas. Portanto, não tenho a menor dúvida que os direitos dos servidores, já previstos constitucionalmente, serão mantidos e ampliados à medida em que houver essa necessidade. Não caberia uma discussão pontual sobre o tema, mas eu posso adiantar que há expectativas do conjunto de servidores em relação a situações que foram amplamente discutidas durante a campanha, mas que precisam estabelecer um padrão de profundidade além daquilo que ocorreu. E, portanto, a nossa disposição permanente é o diálogo de fazer uma gestão acompanhada desta interação com os setores, especialmente com a SUFSM, que é o caso que você menciona. E aqui nós fazemos apenas um pequeno parênteses. Nós falamos de servidores, nós falamos de servidores docentes e técnicos administrativos em educação, mas eu entendi que a tua colocação foi mais voltada para os técnicos administrativos, em função dos problemas crônicos que nós temos para resolver, agudizados nos últimos dois anos, que envolve o controle eletrônico de frequência e que envolve o horário corrido escalonado, que está em discussão, está em debate. São soluções que nós esperávamos que tivessem acontecido já, não aconteceram. Há uma ação, eu diria que, deliberada ou não, no sentido que essas discussões vêm a acontecer apenas no início da próxima gestão. Nós não nos negamos a esse compromisso, estaremos abertos e aguardando o momento adequado para conduzir as soluções a bom termo. Ouviremos agora mais uma pergunta para o próximo reitor da Universidade Federal de Santa Maria, feita por pessoas que estavam aqui no campus da UFSM. Eu queria saber se ele tem planos de alguma melhoria para os laboratórios do campus da UFSM. A questão dos laboratórios é uma necessidade constante. Nós, especialmente, trabalhar na perspectiva de equipamentos de alta tecnologia, todos nós sabemos de que a tecnologia é uma coisa em permanente evolução. Então, não há como estabelecer um limite de ações no sentido de atenção a equipamentos e a espaços físicos. Nessa parte de equipamentos, há necessidade de investimento constante, de ampliação desse investimento para que dê vazão a toda a demanda que tem em termos de pesquisa e de compromissos que a Universidade precisa efetivamente cumprir nesse campo. Mas eu diria ainda que isso não se resume ou não se restringe apenas na pesquisa. A Universidade tem o compromisso de oferecer as condições necessárias ao ensino também. Os laboratórios, a utilização dos laboratórios nas atividades de ensino. Mais do que isso, o que está em projeto é que nós possamos alcançar níveis de investimento que nos permitam trabalhar dentro da proposta, que é uma proposta que o Paulo Baiar defendeu e defende, como nós todos defendemos, de um conjunto de laboratórios multi-usuários, que seriam centrais de grandes equipamentos, especialmente equipamentos de grande porte. Além do investimento inicial necessário, que tem realmente um volume importante, a necessidade de nós racionalizarmos a manutenção e a operação desses equipamentos com técnicos especializados que possam efetivamente racionalizar o nível de investimento necessário para dar conta dessas demandas. Então, são ações que virão, eu diria que ao longo desta gestão, com muita energia e com muita ênfase no seu impacto no ensino e na pesquisa particularmente. Se nós vamos falar em investimento nesta área, nós temos que pensar, então, no primeiro momento, no investimento em equipamentos, em centrais de equipamentos de grande porte, que é uma tendência nacional e mundial, nós não podemos ficar fora desse cenário, desse contexto. Na verdade, no próprio Centro de Ciências da Saúde, nós vínhamos defendendo e construindo a ideia já de criar laboratórios multi-usuários e, de certa forma, diluir essa questão de espaços fechados e restritos, que, em boa parte do tempo, alguns ficam com ociosidades que nos levam a questionamentos importantes e, por certo, são tendências que nós estaremos atuando sobre elas, não há menor dúvida. Há o campo ainda da extensão, do investimento na área da extensão, de oferecer as condições necessárias para que as atividades de extensão aconteçam, proporcionando recursos necessários ao custeio dessas atividades. Então, são ações que virão, com certeza, já no primeiro ano dessa gestão. Professor, o senhor já divulgou para a comunidade santamarense o nome da equipe de transição das pró-reitorias. Qual foi o critério de escolha do senhor para esses nomes? O critério foi, basicamente, o critério que nós já vínhamos anunciando ao longo do tempo também. Primeiramente, o acondicionamento técnico, o comprometimento político com a proposta, extremamente importante e eu diria que um grande aspecto que nós destacamos na constituição desta equipe é a visão de futuro da universidade, estabelecer uma mescla entre servidores do quadro experientes, com conhecimento da estrutura de funcionamento da nossa universidade, com jovens servidores, recém contratados pela instituição. Nós diríamos que nos últimos dez anos nós tivemos uma renovação de em torno de 35% ou 40% de um volume, de um número significativo, portanto, de jovens servidores da universidade que precisam adquirir o conhecimento e o funcionamento dessa estrutura e a experiência em enfrentar desafios de grande porte, que serão, certamente, os gestores do futuro da nossa instituição. E, portanto, a inclusão desses novos servidores na equipe faz parte de uma estratégia de futuro para a instituição. Nós temos que pensar a universidade daqui a cinco, dez, quinze ou vinte anos. E, por certo, nesta época nós já não estaremos mais na universidade. Não abandonaremos a universidade, mas, certamente, com ligação direta, não será realmente um quadro de realidade. A estrutura, o quadro da universidade, ela se renova. E nós temos que considerar isso, inclusive, na constituição da equipe, de inserção desses novos valores, desses novos talentos, dando-lhes oportunidade de crescimento, mas, fundamentalmente, dando oportunidade para a universidade se desenvolver em cima desses novos talentos. Professor, o vestibular do FSM, realizado no início deste mês, teve muitas mudanças durante esses últimos anos. Como o senhor avalia essas mudanças e como será construído essa aproximação entre a administração e a Copervis? O processo de seleção de ingresso na universidade vem passando por transformações por todo o país. Isso nós precisamos ter bem claro. A universidade também, por sua vez, experimentou, ao longo do tempo, alternativas ao vestibular convencional. Foi aquele vestibular que eu fiz lá nos anos 70 e que continuou sendo feito até o final dos anos 80, início dos anos 90. Depois disso que nós tivemos a experiência do PEIS, nós tivemos agora essa mudança que aconteceu recentemente, que ainda está em análise. O processo em si, o executivo do processo, não tem criado problemas para a universidade. A preocupação e o questionamento que se faz é em relação... Bom, se é necessário estabelecer um processo seletivo, é o grande questionamento de fundo ideológico que precisa ser levantado. E na estrutura atual, nós diríamos que é necessário, pelo tamanho da instituição ou das instituições federais de ensino superior, em que medida os processos seletivos que nós temos a serviço da instituição estão selecionando adequadamente, com justiça, com qualidade, enfim, que são questões que nós sempre estaremos discutindo. Independente de ser desta gestão, da futura gestão, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, é o debate permanente. Esse debate não se esvai, ele não se conclui. A sociedade se transforma, a universidade precisa acompanhar essas transformações, a economia muda, o país muda, e obviamente que a seleção para a universidade, enquanto ela for necessária, precisa estar acompanhando essas evoluções. Então, eu diria assim, o processo do ponto de vista executivo, se nós formos fazer uma referência a 2013, ocorreu no processo de absoluta normalidade. Tive a oportunidade de conversar com a atual presidenta Copervis, nos dias do vestibular, cumprimentando pela condução do vestibular, da forma como ele aconteceu. Há questionamentos, a comunidade questiona a data, a comunidade questiona a centralização, ou não, do processo no campo-sede. Nós sabemos que nesse aspecto é difícil estabelecer uma concentração no campo-sede em função da estrutura que nós dispomos e a demanda de inscritos que existe, de acolher a todos em Santa Maria. A par disso, tem um aspecto importante, que precisa ser resgatado, que é a facilidade de acesso que os estudantes dos mais diferentes municípios do Estado do Rio Grande do Sul tenham acesso ao nosso concurso vestibular. E a logística toda necessária para dar conta dessa demanda, os riscos que se correm em termos de segurança, de sigilo e tudo mais. Tudo isso precisa estar contemplado. Recentemente, nós vimos aí pela imprensa, o uso da alta tecnologia naburla o processo de seleção. E isso, logicamente, não se aplica apenas ao vestibular, são preocupações que envolvem o Enem, envolvem todos os exames, todos os processos seletivos pelo país, especialmente no setor público. Então, são situações que despertam atenção e cuidado permanente. E, por certo, a nossa gestão não vai relaxar nesse sentido, muito pelo contrário. Vamos estar aperfeiçoando esse processo, tornando o mais justo, o mais adequado, no sentido de selecionar, enquanto houver essa necessidade, de estudantes com o máximo de qualidade, que possam efetivamente dar conta de todo o seu processo de formação com a qualidade que a universidade precisa ter. Professor, a gestão anterior deixou um número significativo de obras em andamento aqui na universidade. Qual destas obras será prioridade imediata na sua gestão? Eu diria que todas as obras inconclusas, especialmente aquelas que estão com um cronograma bastante atrasado, terão a prioridade. Há um passivo no que diz respeito ao cronograma das obras, pelas mais diferentes razões, que nós poderíamos discutir em um outro momento, mas há também um passivo importante no que diz respeito à qualidade das obras. E isso nós precisamos efetivamente resolver. Já há uma conversa inicial, um planejamento inicial, exatamente no sentido de estabelecer a escala de prioridades de atenção a todo esse processo que envolve as obras em andamento e as futuras obras que foram licitadas agora num volume bem razoável ao final desse ano. Então, certamente, são coisas que estaremos muito atentos acompanhando de perto, mas de perto mesmo, todos os passos que envolvem esse processo de obras que são tão necessárias para o funcionamento da nossa instituição. Evidentemente, sem esquecermos que junto com essas obras nós precisamos ter pessoas. Pessoas comprometidas com o processo de formação e com as condições de trabalho necessárias. Vamos agora à última pergunta feita pela comunidade universitária para o professor Paulo Afonso Burman, novo reitor da UFSM. Gostaria de saber do nosso futuro reitor como será mantido o diálogo com os movimentos estudantis aqui dentro da Universidade Federal. Novamente, eu volto a destacar que o diálogo sempre foi uma marca das nossas ações dentro e fora da Universidade. Ouvir, ponderar e avançar no processo. Certamente não teremos nenhuma dificuldade de estabelecer esse diálogo com os nossos estudantes, uma vez que temos a perfeita compreensão de que a Universidade existe em torno e em função da demanda que a sociedade nos apresenta através dos seus estudantes. Sem contar os outros aspectos, mas os estudantes são o foco principal da instituição. A forma de desenvolvimento do ensino da pesquisa e extensão, com o compromisso de formação de profissionais comprometido com as causas da sociedade. E, por certo, os estudantes também têm essa compreensão. Há uma crescente demanda no que diz respeito à política de assistência ao estudante, especialmente no que tange à sua permanência, a permanência dos seus vínculos com a Universidade e o seu desenvolvimento dentro da instituição. Isso vai gerar muito debate, nós não temos dúvida disso. Temos uma facilidade de estabelecer esse diálogo com os estudantes. Nós costumamos não esquecer das nossas raízes. Isso tem sido uma prática nossa. Eu fiz política estudantil nos anos 70, nos piores momentos de se fazer política estudantil na história do Brasil, que foi exatamente nesse período. E, portanto, não estou nem um pouco disposto a esquecer esse passado e negar essas raízes que nós temos no movimento estudantil. Evidentemente que hoje nós ocupamos uma posição de gestor na Universidade e, portanto, temos que estabelecer essa relação muito estreita e muito próxima com as demandas dos estudantes. Professor Burman, o lema da sua campanha foi para voar mais alto. Qual o motivo da escolha desse mote e de que forma ele se relaciona com a sua gestão que virá? Lógico que toda uma estratégia, vamos dizer assim, de propaganda do processo tem uma origem e tem uma relação com a história que nós temos. Sempre a perspectiva de buscar novos horizontes. Aproveitar as potencialidades que tem essa universidade, especialmente no seu quadro de servidores, especialmente no seu conjunto de estudantes, nós sabemos que podemos mais, que podemos voar mais alto. E assim foi estabelecida toda a estratégia de campanha. Iniciando com um processo lento, um processo ponderado, equilibrado, que inclusive recebeu muitas críticas e nos colocou no primeiro momento um determinado nível de descrédito até, em relação à perspectiva, à potencialidade da candidatura, da proposta e tudo mais, mas que, estrategicamente, como nós pensamos, como planejamos desde o início, as resistências críticas daquele momento, porque nós sabíamos que o que viria seria realmente um voo mais alto, como de fato aconteceu durante todo o percurso eleitoral que tivemos. Nós iniciamos nesse nível de desconfiança, ou de descrédito até, e alcançamos um nível de aprovação extraordinário, considerando que nós tínhamos três candidaturas no processo. Isto, certamente, terá o impacto na gestão. Nós estamos trabalhando num processo de transição cauteloso, cuidadoso, respeitoso em relação à gestão em curso, que, como tal, precisa ser respeitado. É um processo democrático que definiu a escolha dos dirigentes atuais e terão responsabilidade até os seus últimos instantes na gestão. Tudo que se faz nesse período vai ser respeitado, sem dúvida nenhuma. Toda a responsabilidade pelo que está acontecendo, pelo que já aconteceu nesses últimos quatro anos, é crédito da atual gestão. Nós não temos dúvida e temos trabalhado muito nesse sentido. Então, estamos trabalhando com calma, com cautela, nessa perspectiva de preparar esse voo mais alto na gestão. Estabelecer patamares diferenciados para a nossa universidade. Nós iniciamos o programa falando em qualidade, de reestabelecer as posições da nossa universidade no cenário da qualidade nacional e internacional. Então, são ações que nós, certamente, estamos muito bem organizados e planejados para chegar aos voos mais altos de tal forma que nós possamos colocar a universidade em um patamar diferente, recuperar as relações internas no que diz respeito às pessoas e recuperar as relações externas com a nossa comunidade. São espaços importantes que nós não podemos abrir mão. e, a partir deste voo mais alto e estabelecido, poder observar com mais serenidade o conjunto da universidade e da sociedade na qual essa universidade está inserida. Professor, para finalizar o nosso programa, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a comunidade universitária que acompanhará o senhor durante os próximos quatro anos. Veja, nós queríamos aproveitar a ocasião de cumprimentar toda a nossa instituição, a toda a nossa comunidade, para que efetivamente dêem conta do tamanho do compromisso que nós temos na instituição a partir de janeiro deste próximo ano. Dizer a todos que as expectativas todas geradas em torno do processo acadêmico em torno da nova gestão serão confirmadas todas as expectativas positivas e que, evidentemente, nós precisamos do apoio e do suporte dessa comunidade. Daquela comunidade que acreditou na proposta mas daquela comunidade que ainda não acreditando tem a expectativa e que serão nossos parceiros de gestão nós não temos dúvida. Esse chamamento que nós fazemos a unidade, a união em torno da causa maior que sempre foi a causa da Universidade Federal de Santa Maria nós fazemos um apelo um apelo à conciliação na universidade e da universidade com a comunidade regional. Vamos trabalhar sempre com esta perspectiva de diálogo vamos trabalhar sempre com a perspectiva da proatividade, da criatividade visando colocar efetivamente a nossa universidade no patamar de qualidade que todos nós desejamos e que a nossa universidade possa efetivamente cada vez mais ser orgulho daqueles que fazem o dia a dia da instituição direta ou indiretamente e da sociedade brasileira como um todo. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso InQuestão. Muito obrigado a nossa cordial saudação a todos. O InQuestão fica por aqui agradecendo a presença do professor Paulo Afonso Burman novo reitor da UFSM e que irá administrar a gestão entre 2014 e 2017. O InQuestão vai ficando por aqui você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação e também no canal da TV Campus no YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri